Oh, aleluia! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Eu quero conhecer mais de Ti Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Se você quer viver algo novo Adore ao Senhor De todo o seu coração, com todas as suas forças Chame pela presença do Espírito Santo nesta hora Pois Ele vem como em Atos 2 Como no dia de Pentecostes, aleluia Adore ao Senhor Adore a Ele Aleluia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 os corações Quebrantados Aqueles que te adoram em espírito e em verdade Aqueles que te louvam, Senhor Aqueles que clamam e chamam por ti, Senhor Tenho sede de ti Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 os corações Aqueles que te adoram Aqueles que te amam Aleluia